Música Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, está começando o nosso programa de todos os sábados, TV Shopping do Automóvel de Pernambuco. Aqui você vai encontrar o seu carro com muita qualidade, variedade, conforto e segurança. E a gente começa logo o programa desejando para você Feliz Páscoa, não é? Pois é, esse momento de renascimento, de recomeço, a gente repensar muitas coisas na vida da gente e começar a semana já, viu? Com o pé direito e de preferência de carro novo, então não perde tempo não, carro novo só pode ser aqui, no Shopping do Automóvel de Pernambuco. É isso mesmo, estamos esperando por você hoje até as 5 horas da tarde, amanhã o Shopping é fechado, Páscoa, é dia de você se divertir com a família, com os amigos. Passear muito e de preferência de carro novo, tá certo? Então a gente começa lá na Unidade Norte, em Olinda, com Luciana, cheia de ofertas só para você. Bom dia, Lu, Feliz Páscoa, é contigo! Bom dia para você que está aí do outro lado, uma Feliz Páscoa para você. Mas essa Feliz Páscoa que a gente está te desejando, é isso mesmo, a gente está te desejando. Todos os profissionais aqui do Shopping do Automóvel de Olinda, mandando um beijão, um abraço para você que está aí do outro lado, desejando que você tenha uma ótima Páscoa. E você já sabe, né? Aqui no Shopping do Automóvel de Olinda, que fica do ladinho do Centro de Convenções, você tem segurança, você tem conforto e a gente está abertaço agora, nesse sábado. Então vem para cá, porque Páscoa é época de ressurreição, ou seja, vida nova, carro novo. Para começar muito bem as ofertas desse sábado, eu estou aqui na Auto K e eu tenho este belíssimo carro para te mostrar. É um Freemont 2.4 2012. E o que é que ele tem, Luciana? Fala para mim! Ele é automático, tem ar-condicionado, tem vidros elétricos, travas elétricas, tem direção hidráulica, banco de couro, rodas de liga leve, limpador e desembaçador traseiro, farol de neblina. E para você não se perder, tem GPS. Isso é ótimo, por exemplo, feriadão, vai viajar, que nem muita gente viajando, você tem um GPS, vai te ajudar a se achar aí no mapa. E sabe quanto é que está esse Freemont? 68-990. Eu disse 68-990. Se você gostou, liga agora para a Auto K, o telefone é 2137-0001. 2137-0001. Essa é só a nossa primeira oferta, porque tem muita coisa boa vindo hoje aqui para você. E agora eu estou chegando na RRB, que é a loja de número 2 aqui do Shopping do Automóvel de Olinda. E olha que a oferta está boa. O carro vermelho desse sabadão é um Agili. Vamos ver. Agili LTZ 1.4 2013. Dá uma olhadinha. Tem ar-condicionado? Claro que tem, porque nesse calor de Recife ninguém aguenta. Tem farol de neblina, tem roda de liga leve, vidros elétricos, travas elétricas, som de fábrica, direção hidráulica, alarme, airbag, freios ABS. Sabe quantos? Quantos quilômetros rodados? Apenas 11 mil quilômetros rodados. Aí você fala, Luciana, eu quero este carro. Me diga, quanto está custando? 33,990. Eu disse 33,990. Dê até uma olhadinha aqui de novo, porque eu fiz esse preço. Tá bom. Será que é esse mesmo? É esse preço mesmo. Então liga agora. 2137-0002. 2137-0002. É o telefone da RRB Shopping. Já estou na loja 3, na Pernambuco Autos. Aqui com o meu amigo Humberto, que sempre fala comigo, porque sempre tem uma boa oferta para você. Humberto, qual é a oferta de hoje? Isso aí. Primeiro, muito bom dia. Separamos uma oferta especialíssima. Um carro super difícil de você achar semi-novo. Num estado de qualidade excelente. Padrão de qualidade Pernambuco Autos. É um Palio 1.4. O ano dele é 2010. O carro com apenas 42 mil quilômetros rodados. E é impecável esse carro. Além de tudo, com preço baixo, que é o que a gente sempre reza. Então vamos lá. Esse carro vai custar para você R$ 24.990. R$ 24.990. R$ 24.990. E você já sabe, aqui no Shopping do Automóvel, você fala com o dono. Então, Humberto, fala para a gente qual é o seu telefone. Bom, primeiro vem correndo para cá. Nosso telefone é o 2137-0003. Ou você pode fazer melhor. Ligue diretamente para mim no meu celular. 9258-8067. Quem ligar primeiro, como sempre, vai reservar o carro. Vai vir aqui nesse sabadão e comprar seu carro. Leve ele hoje, tá? Sem burocracia alguma. Um bom presente aí de Páscoa, hein? Exatamente. Você pode trocar o ovo de Páscoa por um carrão. O que é que você prefere? Eu prefiro o carrão. Chegando aqui na loja de número 4, na Automix. Você é daquelas pessoas que não gosta de passar desapercebido? Que gosta de ser um pouquinho diferente? Olha a cor desse carro, gente. Que linda. É ou não é diferente? Diferenciado, né? E é essa a nossa oferta de hoje. É um Picanto EX2008. Te falo os detalhes. Ó, tem ar-condicionado, vidros elétricos, faróis de neblina, travas elétricas, direção hidráulica, alarme, airbag, mais rodas de liga leve. Por apenas 20.990. 20.990, você pode estar adquirindo este carro aqui. Então, se você gostou, liga agora para a Automix. O telefone é 2137-0004. 2137-0004. Eita, carro com cheiro de novo. Essa é a oferta da R1 Automóveis. É este Sandero aqui, Stepway 1.6 2012. Ele é ótimo, gente. É a versão off-road, ou seja, a suspensão é mais alta. E é ótimo para você que gosta de uma trilha, que gosta de uma lama, que gosta de uma aventura. Então, presta atenção. Ele tem ar-condicionado, tem vidros elétricos nas quatro portas, tem travas elétricas, direção hidráulica, alarme, computador de bordo, farol de neblina, roda de liga leve e também tem som de fábrica. Por quanto? 32.990. Eu disse 32.990. Qual é o telefone que eu tenho que ligar, Luciana? É o 2137-0005. 2137-0005. O pessoal aqui da R1 Multimarcas vai adorar te atender. E se liga no primeiro detalhe do ofertaço de hoje. Este carro está com um mega precinho e é para você. Vai adivinhando com ele e no final do programa a gente te mostra. Muito bem, eu estou aqui na unidade Sul, que fica na Imbiribeira, pertinho de Geraldão, ao lado da Tupan, com grandes ofertas para você que está aí do outro lado querendo comprar o seu carro novo neste sábado. Amanhã é domingo, domingo de Páscoa. O shopping já é fechado naturalmente. Você vai curtir família, vai curtir amigos. Aquele almoço massa de domingo, todo mundo reunido. Bom demais. E de preferência de carro novo, porque depois do almoço todo mundo sai a passear. Não é não? Bom demais. Então vem para cá, para o shopping de Pernambuco. Porque a gente começa aqui na Império Prêmio, que separou uma grande oferta para você, que está aí à procura de um carro novo neste sábado. É este Fox 1.6, o ano dele é 2013. Ele tem ar, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica, limpador e desembaçador traseiro. E olha só o preço deste carro, R$ 29.990, R$ 29.990. Se você gostou, a primeira coisa que você vai fazer é anotar o telefone da loja Império Prêmio. R$ 32.02.0002. R$ 32.02.0002. Perde tempo não, rapaz. Este carro pode ser seu ainda hoje, tá certo? E olha, aqui você sabe que é uma oferta atrás da outra, uma loja ao lado da outra. Saindo daqui, nós vamos para Império dos Automóveis e você vem comigo. Vamos lá. Já estou chegando aqui na Império dos Automóveis. Pois é, aqui também tem um carrão para você. Aproveita que amanhã é domingo, todo mundo vai passear junto, família reunida é bom demais. Aí tem um carro grande para você botar todo mundo dentro e viajar. Ah, Valesca, já gostei, bom demais. Pois é, está aqui esperando por você um Duster Dynamic. O ano deste carro, 2012, 1.6, ele tem ar, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica, farol de neblina, rodas de liga leve, limpador e desembaçador traseiro. Você faz, eu já gostei, esse carro é para lá de completo. Pois é, agora, bom mesmo é o preço. Você faz, opa, será que dá no meu bolso? Isso é importante. R$ 42.990,00. R$ 42.990,00. Se deu no bolso, você faz, estou podendo, graças a Deus. Então, vem para cá buscar esse carro hoje, tá bom? Anota o telefone da loja Império dos Automóveis, R$ 32.02,002, R$ 32.02,002. Este carro pode estar na sua garagem ainda hoje. Então, vem para cá. E a loja número 3, aqui da Unidade Sul, que fica na Ibiribeira, pertinho de Geraldão, ao lado da Tupan, que é a Maximus. Tem grandes ofertas para você. Aliás, tem carro para todos os gostos, tá certo? Tem Fiat, tem Volkswagen, tem Ford, enfim, tem tanta coisa boa que você pode chegar aqui e escolher peça para fazer um test drive, que é super importante na hora de você comprar o seu carro novo. Agora, também tem uma oferta muito especial que a gente separou só para você que está do outro lado. Olha aqui, ó. Este carro, você faz, já gostei, Valesco, um Voyage Trend 1.6. O ano deste carro, 2013, ele tem ar, vidro elétrico nas quatro portas. Bom demais, hein? Trava elétrica, direção hidráulica, tem som. Som faz uma diferença, gente, desestressa tanto. É a abertura elétrica do porta-malas, farol de neblina e também tem chave canivete. Olha só o preço deste carro. R$ 33.990, vou repetir, R$ 33.990. Eu não vou cansar de fazer essa pergunta para você, tá certo? E aí, cabe no bolso? Será que dá para eu poder realmente comprar esse carro e ficar tranquilo? Valesca, estou aqui fazendo as contas, meu orçamento direitinho, dá tudo certo. Então, ótimo. Vem correndo para cá hoje até as 5 horas. Busca este carro aqui que está na loja Maximus, que é a loja número 3, aqui do Shopping Automóvel de Pernambuco, Unidade Sul. Anota o telefone que é super importante. 3202-0003, 3202-0003. Já sabe, né? Lugar de comprar carro, me responde. Só pode ser onde? Vamos lá, pensa rapidinho. Já sabe? Pois é, Shopping do Automóvel. E você que está à procura do seu primeiro carro, eu vou te dar uma dica. Você faz, ai, Valesca, eu quero. Pois é, que tal um carro assim, super fofinho, bem compacto, um carro popular? Porque o primeiro carro tem que ser desse jeito mesmo, viu, gente? Você faz, opa, é comigo. Estou aqui na ZS, que separou um carro que está praticamente com cheirinho de novo. Você faz, ai, meu Deus, eu quero. Olha só esse Celta. É um Celta LT 2011, só que tem um diferencial neste carro aí, viu? Só tem 8 mil quilômetros rodados, você faz, eu acredito. Pois é, está aqui, ó. 8 mil quilômetros rodados com cheirinho de novo. Primeiro carro, bom demais, hein? E olha só o que é que ele tem. Tem ar, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica, limpador e desembaçador traseiro. Olha o preço deste carro. 22 mil, 990 reais. Você faz, gostei. Gostou? Então, maravilha, viu? Vem buscar esse carro ainda hoje. Anota o telefone da loja ZS. 3202-0004, 3202-0004. Está vendo esse carro aqui, ó? Já vai se imaginando. Nossa, meu carro. Muito bom, né? Pode ser seu. Estou bem demais, não estou, gente? Pois é, estou bem na fita. Escolhi esse carro aqui para poder mostrar para vocês. Você faz, mentira, né? Cheguei aqui na Exclusiva Motors, que separou este carrão de parar o trânsito. Você faz, eu quero este carro. Mas você vai se amostrar tanto, você não tem noção. Este carro é um Freelander 2 SDS 4S, o ano deste carro 2012, diesel e automático. Este carro é para lá de completo. Olha só o que ele tem. Ar, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica, roda de liga leve, farol de neblina. O interior deste carro, presta atenção, é todo em couro. Olha o detalhe, gente. Lindo demais. Limpador e desembaçador traseiro. Também tem som com controle no volante e retrovisores elétricos. Você faz, meu Deus, é a minha cara este carro. Vai parar o trânsito, sim. Pois é, gostou? Presta atenção no preço. 114.990 reais. Vou repetir. 114.990 reais. Você gostou? Cabe no bolso. Você faz aí, Valesca. Se eu fizer as contas direitinho, dá tudo certo no final. Então vem buscar esse carro hoje, rapaz. Não perde tempo, não, porque esse carrão pode estar na sua garagem hoje. Ainda saí com ele, viu? Você negociou da melhor forma, pegou o carro, vai feliz da vida. Anota o telefone da loja exclusiva Motors. 3202-0005. 3202-0005. Quando você fica aí babando, tá? Eu vou dar uma voltinha. Depois a gente conversa. Lu, é contigo aí, Olinda. Tchau. E eu tô de volta aqui no Shopping do Automóvel de Olinda, que fica do ladinho do Centro de Convenções. E que você pode chegar aqui hoje, porque tá aberto, abertaço pra você comprar o seu carro novo. Você que disse que nunca tem tempo, ó. Uma boa oportunidade de você vir é hoje. Porque hoje, as ofertas que a gente tá falando, tá valendo por hoje, hein? Então se liga. Aqui eu estou na loja 6, que é a loja Plaza. E é este uno vivace 2014, que tá com uma super oferta. Ele tem ar-condicionado, vidros elétricos, travas elétricas e direção hidráulica. Porque ninguém merece aquela direção pesada de ficar fazendo musculação dentro do carro, né? E aí você fala, Luciana, quanto é que tá o preço? Eu digo 28,990. 28,990. Cabe no seu bolso, né? Tô ligada. Então corre, vem pra cá. Comprar o seu Uno Vivace 2014. Pera aí, você vai me agradecer que eu tô deixando aqui seu carro novo no brilho, no brilho. É este carro novo, é um Gol G5 2012, que a HB Multimarca está te oferecendo, porque tá com preço maravilhoso. Você não pode perder esta oportunidade. Este carro tem ar-condicionado, vidros elétricos, travas elétricas e direção hidráulica. Por quanto? 25,990. Eu disse 25,990. Então liga e fala assim, eu quero aquele carro que está brilhando, que está tinindo. Este Gol G5 2012. Liga pro 2137-00007. 2137-00007. É a HB Multimarcas esperando por você aqui, hein? A gente faz tudo por você. E é por isso que aqui você fala com o dono. Eu tô aqui com o... Arthur. Arthur da Zito. Me fala, qual é a oferta de hoje? Bom pessoal, hoje realmente temos uma oferta bem diferenciada. Um carro esportivo, pra você que tá começando agora, que quer um carro com preço baixíssimo, pessoal. É um Punto Essence 2011. Não faz preço agora, hein? De forma alguma. Kit criativo, completíssimo de fábrica, rodas de liga leve, área 16, som de fábrica, farol de milha. Um carro realmente top e com preço bem popular. Agora sim. Agora chegou o momento. Quanto está custando este carro? Apenas 30.990, pessoal. Não ouvi não, repete. 30.990. E aí a pessoa quer falar com o dono, como é que ela faz? Liga agora pro 2137-0008 ou direto pro meu celular, 912-0015. Entendeu? Liga agora, Arthur tá te esperando. Já tô aqui na Rota 66, uma das lojas que mais vende aqui no Shopping do Automóvel, não é isso, Zé? É isso aí, o mês começou, mas a gente continua com as promoções e as ofertas. E a época de Páscoa aí que eles gostam de baixar o preço mesmo, aviso logo. Então, como você sabe, aqui no Shopping do Automóvel você fala com o dono. Por isso eu quero saber qual é a oferta de hoje. É esse Uno Sport 1.4, ele é super completo, certo? Esse carro, ele tem ar-condicionado, direção, vidro e trava. Sem falar rodas de liga leve, som com bluetooth. Ele é todo original de fábrica, certo? Motor 1.4. Esse carro, a gente tá pedindo 30.990, mas só esse sábado. Pode colocar aí na sua agenda, 29.990. 29.990, então fala teu telefone. Qual o número aqui da Rota 66 para quem ficou interessado? 21.37.0009 e meu telefone pessoal 93772000. Agora ligue aqui, lembrando que a gente compra seu carro a vicha. Pagamos na hora. Muito bom. Se der ocupado, calma que eu sei que vai ter muita gente interessada. Ocupou? Espera um pouquinho, liga de novo, que o Zé vai te atender. Fechou? Aqui no Shopping do Automóvel são quase 100 tipos de carro pra você. Tem pra todos os gostos. E eu tô agora na Carrilho Veículos, que ó, eu vou te falar. Produção, como que é o nome do dono? Cirilo. Seu Cirilo me prometeu da próxima semana vir aqui conversar pra falar uma super oferta. Tá aqui, tá no ar. Então ele vai ter que falar de qualquer jeito na semana que vem, porque ele falou que era tímido. Porém, como ele não tá aqui pra falar com você, ele preparou uma oferta com precinho, ó. Nota mil. Então preste atenção, sabe que carro é esse? É um Cobalt 2014 1.4 completo. Detalhe. 5 mil quilômetros rodados. Bom demais, né? Então, olha só, tem ar-condicionado, tem vidros elétricos, travas elétricas, direção hidráulica, roda de liga leve, farol de neblina, airbag, ABS. E olha isso, tem sistema MyLink. Que isso, Lu? Não sei o que é sistema MyLink. Eu te explico. É um kit multimídia, gente, original da Chevrolet. Já vem ali tudo direitinho pra você, certo? Bem legal. Por quanto tá este carro? Me fala. Eu digo, tá? De 44, 990 por 41, 990. 41, 990. Pode ser seu. Então liga aqui pra Carrilho Veículos, o número 2137-0010. 2137-0010. E já tá na tela aí o detalhe do carro que tá com uma super oferta hoje, é o ofertaço deste sábado. Estamos de volta aqui falando diretamente da Unidade Sul, que fica na Ibiribeira, pertinho de Geraldão, ao lado da Tupan. E aqui você vai encontrar sempre um bom negócio, você vai encontrar sempre variedades. São mais de 90 modelos aí espalhados pelo shopping, pois é, nas nossas duas unidades. Sem contar que são 50 lojas, 1.500 ofertas só pra você. Tem o nosso site, tá aqui, ó. Super importante também, lugardecompracarro.com.br, pra você acessar, né, conferir todas as ofertas. Depois você clica em cima, vê tudo bem de pertinho e vem pra cá negociar diretamente com o dono. Porque aqui, sim, a gente faz uma diferença muito grande. O que é melhor? No final das contas, você leva o seu carro na hora. Falei demais, né? Ah, fé Maria. Tô empolgada hoje. Pois é, é. Feriadão tá assim, todo mundo empolgado. Chegamos aqui na loja Manchete, que tem sempre um bom negócio pra você. E que tem esta oferta aqui. Você faz, já gostei, Valesca, minha cara, né? Você tem um estilo, assim, esportivo. Aproveita aí o feriadão, bota tudo aqui dentro, amigos, né? Enfim, bagagem. E vamos à praia, vamos passear e viajar muito. Pois é, é um Estrada Adventure 1.8. O ano deste carro, 2011. Ele tem ar, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica, roda de liga leve, farol de neblina. E olha, o preço de R$ 38.990 baixou para R$ 36.990. Vou repetir, de R$ 38.990 baixou. Vem correndo buscar hoje, viu? Para R$ 36.990. Se você gostou, anota o telefone da loja Manchete. 3202-0006-3202-0006. Perdi tempo não. Vem buscar esse carro agora. Pode vir. Tô chegando na loja Vitor Veículos, que separou um carro. Mas aquele carro de parar o trânsito, você faz. Eita, que o pessoal hoje, hein? Pois é, capricharam. É um Veloster 2011. Ele tem ar, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica, som, roda de liga leve, retrovisores elétricos, farol de neblina, banco de couro, três portas. E olha o detalhe deste teto solar. Diz aí, se não é chique no último. Bom demais, né, minha gente? E carrão, pode ser seu, viu? E olha só o preço. 63.990 reais. 63.990 reais. Se você gostou desta máquina, você faz gostei. Será que cabe no bolso? Eu acho que sim, viu, Valesca? Então não perde tempo não e nem pensa muito, viu? Vem correndo pra cá buscar esse carro hoje até às 5 horas da tarde. Amanhã, você já sabe que é Páscoa. Todo mundo reunido, família, feliz da vida, se divertindo. E olha, se eu chegar com um carrão desse, hein? Vai ser bom demais, não vai ser não? Ano o telefone aí da Vitor Veículos. 3202-0007. 3202-0007. Acho que vou ficar por aqui, viu, gente? Daqui a pouquinho a gente anuncia outra oferta. Vai, vamos lá. Estou aqui na Servi Shopping, pois é, que é a loja número 8 aqui da Unidade Sul, que fica na Imbiribeira, pertinho de Oradão, ao lado da Tupã, que também tem uma oferta muito legal. A Servi Shopping separou esta oferta aqui pra você, que é um Paleo Fire Economy Celebration. O ano deste carro é 2010. Ele tem ar, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica, limpador e desembaçador traseiro. Eita, quase não sai. Agora saiu. Olha só o preço, 20.990 reais, 20.990 reais. Se você gostou, você vem correndo agora buscar este carro. O telefone da Servi Shopping, 3202-0008, 3202-0008. E olha, sem contar que aqui tem um diferencial, viu? Você vai falar diretamente com o dono. Aí você conversa um bocadinho, de repente abaixa um bocadinho mais, enfim, né? Vem pra cá que a gente tá esperando por você até as 5 horas da tarde. Vem logo. Deixa eu falar pra você do nosso site que tá aí na sua tela. Lugar de comprar carro.com.br. 24 horas de ofertas. O que é que você faz? Entra aí no site, escolhe uma oferta que você mais gostou. Depois você vem correndo pra cá, pro Shopping Automóvel, negociar diretamente com o dono da loja. Bom demais, né? Então, não perde tempo. Fora o nosso site, as nossas redes sociais estão bombando. Você faz outra coisa boa. Pois é, Automóvel PE tá aqui, ó. Também não perde tempo não. Anota direitinho, tá certo? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Enfim, segue a gente que você vai curtir demais novidades. Tá show de bola, tá bom? A gente tá aqui agora na WN Veículos, que separou este carro aqui pra vocês. Você faz, eu já gostei. Ai, meu Deus. Mas não tem carro ruim aqui não, gente. É um Agile LT 1.4. O ano deste carro é 2011. Ele tem ar, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica, som e airbag duplo. Você faz bom demais, né? Pois é. Olha só o preço deste carro. R$ 27.990,00. Vou repetir, R$ 27.990,00. Se você gostou, o que é que você faz? Anota o telefone da loja WN Veículos, 3202-0009, 3202-0009. Fechado? Maravilha? Então pronto. Vem correndo pra cá agora, buscar este carro, porque ele tá esperando só por você. Chegamos na loja Universo Veículos, que também separou uma grande oferta pra você neste sábado, né? Que está procurando um carro no ovo. E olha, quem vai apresentar esta oferta, não sou eu, é o dono da loja, porque aqui você fala com o dono sim. Pois é, Marcos, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? O que é que você tem pra gente hoje? A novidade da Volkswagen Up. Up. E aí, o que é que ele tem pra gente? Conta aí. O carro completíssimo, 2015, PVA pago, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, trava, alarme, desembaçador, limpador traseiro. Espetacular. Vem e confira. E apenas 5 mil quilômetros rodados. Então tá novinho ainda, tá com cheirinho de novo. Cheirinho de novo. Novidade aqui da Universo Veículos, vem e conferir. Muito bem. Agora, o preço deste carro? Fala pra gente. Baixou de R$ 36,990 para R$ 34,990. É isso mesmo. R$ 34,990, IPVA 2015, pago, qualidade de procedência, garantia de fábrica. Vem e conferir o produto. Muito bem. O telefone da loja é sempre importante. R$ 32,02,0010. E quem quiser falar com o dono, faz como? Pode vir aqui. Estaremos de plantão aqui. R$ 32,02,0010. Venha conferir essa e mais ofertas aqui da Universo e do Shopping Automóvel Pernambuco. Muito bem. Então, dado o recado, já sabe. Esse carro pode ser seu, pode estar na sua garagem. Hoje sim. E é lógico, aqui você vai negociar diretamente com o dono da loja e falar com ele. Quem sabe ele não abaixa mais um bocadinho, hein? Vem pra cá. Estamos de volta aqui no Shopping Automóvel de Olinda, que fica do lado do Centro de Convenções. É só chegar aqui, chega, que a gente está te esperando. Quem está te esperando também, ó, é este moço que está aqui do meu lado. Gente, eu tenho que confessar que eu tenho medo de perder meu emprego. Porque o homem fala bem. É ele aqui, o proprietário da Next Car. E você já sabe, aqui você fala com o dono. Erlon, parceiraço. Estou sabendo que você está empolgado ali nessa Páscoa. Isso mesmo. Bom dia. Bom dia a vocês em casa. Um feliz Páscoa pra vocês. E aqui na Next Car você vai encontrar os melhores preços no Shopping Automóvel Pernambuco, Lu. Eu sei disso. Mas antes eu quero saber qual é a oferta de hoje. Oferta? Ofertaço, né? Porque não pode ser uma oferta. Centra 2012, completa. Gente, o carro está em estado de zero. O carro é super novo, Luciana. Esse carro está aí 37.990, um Centra 2012. É um excelente preço. Tem ar-condicionado, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, direção elétrica, alarme, som e computador de bordo. O preço 37.990. Eu acho que é Páscoa. A gente pode dar um abaixado nesse preço. Vai. Baixar? Baixa, assim, baixa. Assim, que nem eu estou agora. Bom, tá bom. Como é Páscoa, tá certo? Esse hoje, agora tá bem, Lu? Só hoje. Certo. Eu vou fazer. Esse carro hoje, desse sabadão, ele vai sair por 33.990. Não vou mais nem conversar com ele, só passa o telefone, pelo amor de Deus. 21 37011, 21 37011. E você fala direto comigo, 9965-8770. Gente, esse Centra é 2012, completíssimo. Só hoje. Lu, é só hoje. Segunda-feira ele volta pra 37.990. Esse Erlon é porreta. Olha, baixou o preço. Vem, corre, 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 corre. Cheguei na loja 12, Shopping Car. O Léo já estava aqui me esperando. Está empolgadíssimo pra falar a oferta de hoje, porque você já sabe, aqui você fala com o dono. Léo, tudo bem com você? Feliz Páscoa. Tudo bem, Luciana. Bom dia. Bom dia a vocês de casa. Eu quero saber, você está dizendo aqui, eu já estava esperando qual é a oferta de hoje da Shopping Car. Isso mesmo. É um ponto 2013 Essence. 1.6. Completíssimo. Então, fala aí. Ele é completo? Então, deixa eu dizer aqui. Tem ar-condicionado, tem vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica, alarme, airbag. E quantos quilômetros rodados? 11 mil quilômetros. 11 mil quilômetros rodados. Aí você me fala, qual é a oferta? Qual é o valor desta oferta? 39 mil novecentos e noventa, pessoal. 39 mil novecentos e noventa, agora é o seguinte, hoje eu estou retada, gente. Eu já estava ali com o Erlon, seu vizinho aqui de loja, e ele baixou o preço. Aí eu quero saber, você não vai baixar não? Erlon baixou? Eu vou ter que baixar também. Por quanto agora? 36 mil novecentos e noventa. Resumindo, esse ponto Essence 1.6 2013 está quanto? Hoje faço 36 mil novecentos e noventa, mas se você vier aqui falar comigo, eu ainda baixo. Está vendo aí, né? Promessa é dívida. Qual o telefone que o pessoal liga aqui para a Shopping Car? 21-37-0012 ou meu celular 96-78-0001. Leo, brigadão. O pessoal vai vir aqui e você que está aí, chega aqui e fala assim, Leo, você disse que quer baixar mais ainda. Você vai ter que baixar, fazer um negócio bom para o pessoal, certo? Certo, isso mesmo, combinado. Então pronto, hoje eu estou que estou. Vamos embora para a próxima. Loja 13 agora, manchete multimarca. Seu Assis está aqui do meu lado, porque você fala com o dono. Seu Assis hoje, a gente nesse espírito assim de Páscoa, vai estar uma disputa, mas é uma disputa boa aqui no Shopping do Automóvel de Olinda. É o seguinte, seus amigos aqui de loja, Erlon e Leo, fizeram ofertas maravilhosas. Eu quero saber se a sua oferta é boa também. Primeiro me fala qual é o carro que está com aquele descontão hoje. Tudo bem, Luciana. O nosso carro é esse Polo Sportline 2008, único dono, todo originalzinho, de R$ 25,990. E para esse final de semana, R$ 24,990. R$ 24,990. O Polo Hatch Sportline 2008 tem ar-condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, direção hidráulica, alarme, farol de neblina e banco de couro. Você falou que está por quanto? R$ 24,990. Mas se você vier esse final de semana, nós vamos fazer R$ 23,990. Eita, que disputa até boa! Hoje pulou para R$ 23,990. Seu Assis, chega batendo. O senhor é tamporoso também. A disputa está acirrada. Com certeza. Viu? Agora quem sai ganhando nessa disputa é você que está aí do outro lado. Então passa o teu telefone para o pessoal que se interessou. 2-1-3-7-0-0-3. 2-1-3-7-0-0-3. E 9-8-7-4-22-20. Ou seja, 2-1-3-7-0-0-3. Você liga para a manchete veículos e o celular repete. 9-8-7-4-22-21. Aqui você fala com o dono. É isso aí, seu Assis está te esperando. Eu estou na KM Multimarcas. E pode ser aqui que vai sair o seu carro novo. O carro que vai sair daqui direto para a sua garagem. Olha a oferta que tem hoje por aqui. Tem um Fiesta Sedan 1.6 2013. O seu Paulo, que é o dono, um dos, não está aqui. Porém, ele passou um recadinho para mim com um valor, ó. Top. Mas eu, deixa eu te mostrar primeiro os detalhes. Desse Fiesta Sedan 1.6 2013. Tem ar-condicionado, tem vidros elétricos, travas elétricas, direção hidráulica, GNV, ou seja, kit gás, mais alarme. Pois bem, seu Paulo falou. Luciana França. Este carro está R$ 31,990. Aí eu fiz, ah, mas é Páscoa. Vai ter que baixar, vai ter que baixar. Baixou! Baixou para R$ 29,990. R$ 29,990. Liga agora para o 2137-0014. 2137-0014. E fala para o pessoal da KM Multimarcas que você quer este Fiesta Sedan. Produção, me tira daqui, produção! Produção, gente do céu, que mala enorme! Tive que entrar, tive que entrar se você falasse que é apresentadora maluca. Não, gente, é porque a mala é grande mesmo. E é essa a oferta de hoje da R-Max. É, é um Jack J3 2012. Além dessa mala espaçosa, também tem ar-condicionado, tem vidros elétricos, travas elétricas, direção elétrica, airbag, freios ABS, som e garantia de fábrica. Então, ó, você que está querendo comprar um carro legal, você que gosta de viajar, coloca um monte de mala. Então, aproveita, liga aqui para a R-Max, para o telefone 2137-0015. Vou te falar o preço. Sabe quanto é que está? R$ 24,990. R$ 24,990. Esse Jack J3 2012, grandão, hein? Para você. Então, não perde tempo. Vem para cá. Hoje é seu dia de comprar um carro novo. Deixa eu aproveitar, você aí que viu o meu look, né? Esse programa todo, essa blusa linda com esta calça preta. É da loja Maria Linda. É um arraso de loja. Fica lá em Setúbal. E toda semana ele, é... A Ângela está lá nos ajudando para montar esse look todo bonitinho para você. Val, você está uma belezura, hein, amiga? Um arraso. Adorei. Daqui a pouquinho eu volto para te falar qual o ofertaço de hoje. Aquela oferta, ó, que o preço está lá embaixo. É já, já. Estamos de volta aqui direto da Unidade Sul, que fica na Imbiribeira, pertinho de Geraldão, ao lado da Tupã, com grandes ofertas para vocês. Deixa eu falar para a Lu também, que ela ficou linda, né? Ai, Lu, obrigada, viu? Pois é, a loja Maria Linda, que você sabe muito bem, tem no Instagram roupas belíssimas e cabelos e maquiagem. Você vai lá e segue o Charles Veras, que ele arrasa, tá certo? Está aí também na tela. Chega lá, final de semana, sempre bom, abaladinha, passa lá, né? Dá um upgrade e sai arrasando. Fechado? A gente está aqui agora na loja São Paulo Veículos, que separou este carro aqui para você, que é um Siena ELX 2010. Ele tem ar, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica, rodas de liga leve, som, farol de neblina e computador de bordo. Bom demais, né? Bom mesmo é o preço, tá? R$ 23.990,00. R$ 23.990,00. Se você gostou, vem correndo para cá buscar esse carro. O telefone da loja São Paulo Veículos, 32-02-0011, 32-02-0011. Perde tempo não, tá bom? Ele está aqui só esperando por você. Vamos nessa conferir mais uma oferta aqui? Assim, uma loja ao lado da outra e uma oferta atrás da outra. Vem comigo. E a Montreal Automobile separou uma grande oferta para você, só que não sou eu que vou apresentar, não. Pois é, o Carlinhos está aqui, o dono da loja, né? Porque aqui no Shopping Automobile de Pernambuco, você fala com o dono. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Val. Bom dia, pessoal. Eu tenho uma grande oferta para você hoje aqui na Montreal. Mas não tenho só uma, não. Eu tenho várias, viu? Não é só uma oferta que tem aqui, não. Tem várias ofertas. Eu estou esperando você aqui. Mas eu quero mostrar para você, está aqui do meu lado, esse Uno Millie Way 2013. Esse carro é completíssimo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trave elétrica, completíssimo em 2013. O bom desse carro é o seguinte, ele tem apenas 8 mil quilômetros rodados. É isso mesmo. Uno Millie Way 2013, com apenas 8 mil quilômetros rodados. O bom desse carro é o preço. Val, você tem na sua tabela aí hoje um preço de 25.990. Preço desse carro, pela qualidade desse carro, já está excelente. Mas hoje, eu vou fazendo esse carro para vocês 24.990. Sério, Carlinhos? Sério. 24.990, Uno Millie Way 2013, com apenas 8 mil quilômetros rodados. É estado de zero. Venha conferir. Cheirinho de novo, isso é bom demais. Cheirinho de novo. Olha só, o telefone da loja é sempre importante. 3-2-0-2-0-0-12, ou então não liga para a loja não, liga direto para mim. Aqui você fala com o dono, 8-8-7-7-3-5-0-1. Vem para cá. Então pronto. Dado o recado, já sabe, a gente está aqui esperando por você hoje até as 5 horas da tarde, e no shopping automóvel, você fala diretamente com o dono. É bom demais. Vem correndo. Cheguei na loja MB Multimarcas, que também tem uma grande oferta para você neste sábado, que está à procura de um carro novo, né, gente? Amanhã, domingo, páscoa, desfilar de carro novo, é bom demais, não é não? Olha, que tal esse daqui? É um Gold Trend 2012, ele tem ar vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica, limpador e desembaçador traseiro, e também tem som. E olha só o preço, R$ 25.990, vou repetir, R$ 25.990. Se você gostou, não perde tempo, anota o telefone da loja MB Multimarcas, 32-02-0013, 32-02-0013. E aqui, assim, é uma oferta ao lado da outra. Já estou chegando em uma outra loja aqui, Polo Veículos, que é parceiro do cliente, que tem este carro aqui para você, que é um Strada Working, né, 2013. Ele tem ar, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica, som, rodas de liga leve, e também tem capota marítima, né? Show de bola. E olha só o preço dele, R$ 42.990, R$ 42.990. Vou perguntar para você, cabe no bolso? Você faz valesca? Estou fazendo as contas, está dando tudo certo até agora. Então, maravilha, vem correndo buscar esse carro hoje, até as 5 horas da tarde, e anota o telefone da loja Polo Veículos, 3202-0014, 3202-0014, tá bom? Já ficando por aqui, te desejo uma feliz Páscoa, né? Que aí a gente comece o mês de abril, com muita energia positiva, com notícias boas, com renovação, que isso é bom demais. Aproveita também, domingo de Páscoa, com a família inteira reunida, faz aquele afago, aquele beijo gostoso, não é só chocolate não, tá gente? Tem que pensar também, em um novo ciclo, que está começando, e sempre pense, com coisas boas, com o pé direito, e com o pensamento positivo. A gente se encontra no próximo sábado, um super beijo para você, boa Páscoa, bom final de semana, beijo Lu, tchau! E aí, adivinhou qual o ofertaço de hoje? Adivinhou? Muito bem, é um Gol G6 Trend 2014, e está com um super preço, aí eu quero saber, deixa eu chamar aqui, meu amigo Erlon, chega aqui, chega aqui, chega aqui Erlon, quero saber os detalhes, desse ofertaço. Isso mesmo Lu, Gol 2014, G6 Trend, completíssimo gente, esse carro, tabela dele Lu, é 33.990, é um carro, com vidro elétrico, nas quatro portas, chave canivete, retrovisor elétrico, esse carro tem tudo gente, 33.990, mas o ofertaço, hoje, só hoje, nesse sabadão, Shopping Automóvel, Pernambuco, você vai comprar, esse lindo Gol G6, 2014 completo, por 29.990 Lu. 29.990, esse homem, eu acho que a Páscoa, te faz bem Erlon. Isso, gente, é só hoje, segundo ele volta, para o preço normal, 29.990, num Gol G6, Trend 2014, completo, só encontra no Shopping Automóvel, de Pernambuco Lu. E qual é o telefone, que a pessoa tem que ligar, para dizer já, olha, eu quero passar por aí, você vai estar aí Erlon, queria bater um papo direto com você, para a gente negociar, como é que faz? Isso, Gol G6, 2014, completíssimo, 29.990, você vai ligar para o 2137-0011, e para mim, 9965-8770. Ah, detalhe, gente, esse carro, só teve um dono, tá? Muito bom, hein, não perde esse ofertaço, eu vou ficando por aqui, Feliz Páscoa para você, Feliz Páscoa para você, para vocês em casa, e venham, mas venham para cá mesmo, não percam não. Beijo grande, come bem muito chocolate, tchau! Tchau, tchau.